Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para contribuir com você na discussão das questões do Amapá. Dessa vez, eu queria fazer um alerta sobre a questão do avanço do Covid em Macapá e no estado do Amapá. As pessoas pensam que a pandemia já encerrou e nós voltamos à normalidade. Leto engano, nós precisamos reforçar todas as seguranças para que essa doença não avance de uma forma avassaladora na nossa cidade, matando dezenas, centenas de irmãos e irmãs nossos. Por isso, é importante que as pessoas que detêm um certo poder moral, social, religioso, venham ao público expressar sua preocupação. Portanto, é muito importante você continuar mantendo todas as seguranças para evitar de ser contaminado ou de contaminar alguém da sua família, alguém que você ama demais. Eu estava conversando esse final de semana com um médico amigo nosso, um grande médico que já foi secretário de saúde do município, professor na universidade, um médico que tem um papel social muito grande na sociedade e eu perguntei a ele, doutor, como é que está a situação do Covid em Macapá, no Amapá, e ele me respondeu assim, padre, estabilizou em alta, porém, a grande questão é a falta de leitos e de UTI. Então, meus amigos, esse meu amigo, ele foi no X da questão e por nós não compreendermos o X da questão, nós temos a falsa segurança de que tudo está bem, que o Covid estabilizou no Amapá, e que as mortes que estão sendo anunciadas, são mortes não contabilizadas do passado, e não é verdade, todas as semanas estão morrendo pessoas aqui em Macapá, estabilizou em alta, então está estabilizado, porém, nós temos uma questão que precisa ser levada em conta nas nossas avaliações, não importa se Macapá a cada semana detecta 100 pessoas contaminadas ou 10 pessoas, não é essa a conta que nós temos que fazer, não é o número de pessoas que são infectadas, não, mas eu tenho fontes de informação dentro do hospital, da Secretaria de Saúde de Saúde, que o número de pessoas por semana que são infectadas com a doença não chega a 10 pessoas, beleza, são 10 pessoas. você comparando a São Paulo, Belém, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Natal e assim por diante, 10 pessoas por semana, absolutamente, para esses grandes estados não significam nada, isso significa que lá o número de infectados é muito baixo, mas para nós aqui, eu penso que a nossa conta não deve ser o número de infectados, mas quanto leitos nós temos aqui à disposição da comunidade, quantos leitos de UTIs nós temos disponíveis aqui em Macapá e se você for fazer as contas no hospital geral de Macapá, no Agacau, no pronto-socorro, no hospital universitário, eu não sei concretamente quantos leitos nós temos, mas eu sei que não passo de 20, então, se toda semana 10 pessoas foram contaminadas, ou você pode até baixar, coloca aí 2, 3 pessoas toda semana, que não é a realidade, se toda semana 2 pessoas, 3 pessoas foram infectadas pelo Covid, some isso durante 15 dias, durante 15 dias, durante 14 dias, se essas pessoas agravarem, elas vão precisar de UTI, e as UTIs, no momento, estão todas lotadas, então, veja só aqui, a questão que precisa ser levada em conta na hora de nós negarmos o tamanho da tragédia em Macapá a nossa matemática está errada não é o número de pessoas infectadas mas a avaliação tem que ser feita em cima do número de leitos que nós temos disponíveis aqui em Macapá se todas as pessoas que forem contaminadas desenvolverem a doença no nível leve assintomático beleza todos ficam em casa mas não está escrito aqui na nossa testa quem vai desenvolver o assintomático o leve o leve o médio ou o grave então a melhor forma de prevenir é você manter o isolamento você manter os cuidados necessários para você não se contaminar e não contaminar pessoas que você ama então é muito importante isso o que o doutor me dizia eu fiz a pergunta doutor como é que está a onda de covid em Macapá e ele me respondeu taxativo padre nós estabilizamos em alta só o fato de nós termos estabilizado em alta isso já deveria nos levar a acender a luz vermelha mas ele concluiu o problema é vagas nos hospitais e vagas disponíveis nas UTIs essa que é a questão depois nós temos outro problema que muitos que se internam ou que são internadas no HU no hospital universitário a família faz vaquinha a família é empresta dinheiro para transferir o seu paciente o seu ente querido para transferir para o hospital São Camilo porque as pessoas estão transferindo os seus ente queridos do hospital público para o hospital privado devido as condições o São Camilo eu não sei informar porém pelo que eu observo pelo número de transferências o tratamento do São Camilo é ótimo ou de excelência que leva as pessoas a tirarem os seus queridos para levá-los para o São Camilo e por que que eles estão levando o São Camilo é por causa dos médicos não talvez os mesmos médicos que atuam na rede pública eles atuam na rede privada então a questão não são os médicos é a estrutura hospitalar que não é a mesma é desigual desde o mês de abril do mês de maio que eu ouço dizer que falta remédios para entubar paciente faltam outros diversos remédios para manter o paciente em ventilação mecânica remédios antibióticos analgésicos outros remédios que eu não lembro não recordo aqui que são necessários para tentar tirar o paciente da crise e falta na rede pública por isso as pessoas estão tirando seus queridos para levar para o São Camilo estão tirando até da Unimed que é uma instituição privada outros estão pagando UTIs aéreas estão levando para Brasília para São Paulo ou outros estados vejam só eu você nós não temos condições de sermos tirados se nós desenvolvermos a doença nós vamos ser tratados na rede pública eu penso que 90% da população do Amapá vai para a rede pública nós não temos dinheiro para pagar o custo para que nos mantenhamos numa UTI privada nós não temos dinheiro para sermos levados para Brasília São Paulo ou Belém nós vamos com todos os problemas ficarem no Capá e aí vamos depender dos recursos que nós temos e da misericórdia de Deus então eu faço um apelo porque eu vejo que muitas pessoas estão ignorando a tragédia nós estamos nos comportando como se o Covid não existisse mais aglomeração aqui em Macapá no Amapá está sendo gigante nos 16 municípios do Amapá as pessoas estão andando sem máscaras as pessoas não estão mais mantendo os protocolos do distanciamento do isolamento de higienizar as mãos a máscara há um negacionismo as pessoas estão dizendo que nós estamos fazendo terrorismo que a realidade não é essa e a realidade meu amigo é pior do que nós imaginamos o Covid ele está voltando com muita virulência essa história de dizer que quem pegou em março em abril não pega mais é mentira eu conheço várias pessoas que tiveram Covid e estão pegando de novo e essa segunda contaminação ela está sendo dramática ela está sendo mais agressiva do que a primeira uma outra informação que eu tenho é que pessoas que estão cumprindo isolamento estão sendo contaminadas por adolescentes ou jovens por adultos que não respeitam os protocolos estão levando para dentro de casa a doença isso é muito grave nós vemos pessoas idosas pessoas doentes devido a idade estarem sendo contaminadas por irresponsabilidade de jovens e adultos que negam a doença e estão matando os seres indiferidos idosos a situação é dramática a situação exige responsabilidade não esperemos pelo estado não esperemos pelo município façamos a nossa parte o momento não é de festa o momento não é de ajuntamento o momento não é para ir para balneário não é para ir para igarapé o momento não é para estar andando em shopping o momento não é para estar em balada não é para estar em bares em bebidas e eu não estou falando aqui em bares tradicionais estou falando em boteco que nós organizamos na frente da nossa casa no quintal da nossa casa na área de serviço na cobertura na nossa piscina tem pessoas que não estão indo para as praças não estão indo para bares para restaurantes mas estão fazendo da sua área de serviço da sua cobertura do seu quintal meios para continuarem curtindo bebendo essas pessoas que hoje estão curtindo amanhã estarão chorando chorando a dor de não poder respirar a dor de não poder enterrar os seus indiferidos a dor de perceber que precisam de um remédio e não podem comprar então meu amigo se você puder ficar em casa deixe para a rua quem precisa trabalhar quem é diarista quem é empregado doméstico porque quanto mais ajuntamento na rua mais pessoas internadas mais pessoas sofrendo quanto mais ajuntamento nós não poderemos nos ajuntar em dezembro para celebrar o Natal para a missa da meia-noite nós não vamos poder celebrar a ceia se nós continuarmos ignorando o covid no Brasil por bem ou por mal haverá lockdown nós vamos fechar tudo preste atenção no que eu estou dizendo nós vamos fechar tudo por bem ou por mal porque nós não teremos tempo para velar os nossos mortos o que aconteceu em Manaus se nós não abrimos os olhos vai acontecer em todo o Brasil novamente o melhor é você recuar agora do que aumentar o drama econômico social político existencial de toda uma sociedade se nós tivéssemos seguido todos os protocolos no Brasil hoje nós estaríamos livre do covid não esqueça não existe vacina ainda e o que é pior eu ouço muitas pessoas afirmarem que não irão tomar a vacina há uma negação da vacina dos efeitos profiláxicos da vacina profiláticos da vacina imagine se 40 50% decidirem não tomar a vacina então preste atenção analise a realidade do Amapá eu estou me referindo ao Amapá não esqueça do que o meu amigo eu vou dizer o nome dele doutor Anderson que é professor na universidade foi secretário de saúde e é um cara altamente inteirado doutor Anderson me dizer padre o covid estacionou em alta estabilizou em alta porém nós estamos esquecendo a nossa rede hospitalar a estrutura hospitalar como a rede globo diz todo dia no jornal nacional o Amapá está em alta porque o número de habitantes proporcionalmente aos outros estados é baixo e se tivermos duas mortes o índice vai lá para o alto e eles estão corretos para nós aqui não é o número de infectados ou de mortos nós temos que olhar para o número de leitos que nós temos disponíveis no estado então fica aqui a dita se você achar que eu estou sendo alarmista paciência se você confia em mim e concorda comigo então divulgue esse vídeo muito obrigado Obrigado.